Depois de muitos anos no espaço, o ser humano finalmente chegou em outro planeta, mas eles tiveram uma surpresa muito grande ao reparar que nesse planeta existia uma espécie predominante, que botava todas as outras no chão. O nome do filme de hoje é Planeta dos Macacos, de 1968. Pessoal, não esquece de deixar o like para ajudar a gente a continuar trazendo mais e mais histórias para vocês. Uma tripulação no espaço estava em sono criogênico, o astronauta George Taylor estava fazendo seu relatório final. Exatamente há meio ano atrás, eles deixaram o Canadá, só que mais de sete séculos se passaram na Terra durante esse período. As pessoas que os enviaram nessa jornada já morreram há muito tempo, mas o Taylor não se arrepende do que eles fizeram. Tudo parece diferente agora, o fluxo do tempo é distorcido e o espaço é ilimitado. A única coisa que ele gostaria de saber é se a humanidade é o milagre do universo. Ele olhou o relógio e notou que era dia 27 de março de 2673. Ele olha para os seus companheiros e se deita na sua cama. Depois de um tempo, a nave faz um pouso de emergência em um planeta desconhecido e se encontra no meio de um lago. A tripulação acordou no meio daquele caos e percebeu que eles dormiram muito mais do que o tempo calculado. Mas o choque mais terrível é a morte da única mulher que se chamava Stewart. Naquele momento, a água começa a entrar na nave. Eles precisam evacuar, especialmente porque as amostras mostram que a atmosfera é adequada para respirar. Olhando para o relógio da nave, mostrava que ele estava congelado no horário da Terra, 25 de novembro de 3.978. A tripulação abandona a nave que estava afundando e entram em um bote salva-vidas. Os humanos navegaram até a costa, maravilhados com a grandeza da natureza ao seu redor. Mas não há sinais de inteligência em lugar nenhum. O Taylor lembra que eles estão a 320 anos-luz da Terra em um planeta desconhecido na constelação de Orion. É impossível determinar com precisão, pois ninguém teve tanto tempo de olhar as leituras do instrumento. Ao chegar na costa, o Taylor fez um inventário do que eles foram capazes de resgatar da nave. Uma pistola de 20 cartuchos de munição, kits de primeiros socorros e um suprimento de comida e água para 3 dias. A única questão agora é quanto tempo dura um dia aqui. Aqui, eles estão discutindo a estranha morte da Stewart, que foi aparentemente causada pela despressurização. Parece que eles estavam voando por 18 meses, enquanto na Terra já se passaram cerca de 2 mil anos. Não há esperanças de voltar, e o tempo apagou tudo o que eles sabiam. Portanto, eles precisam começar a estudar esse planeta. A análise mostra que nada cresce aqui, pois há pouco dióxido de carbono. Mas também não há nada que seja perigoso para a saúde humana aqui. Eles têm 72 horas até acabarem com os alimentos. O London coloca uma pequena bandeira dos Estados Unidos da América na costa e os astronautas iniciam a sua jornada. Os arredores são estranhos e rochas selvagens bizarras estavam por todos os lados, além de canyons sem vidas. As pessoas quase ficam presas sob deslizamentos de terras várias vezes. Os trovões iluminam o céu. Eles sabem que estão bem longe da Terra. Seus entes queridos morreram há 20 séculos. Mesmo se eles voltassem, ninguém se lembraria deles. O Taylor conversa com seus parceiros sobre por que eles embarcaram nesse voo. Talvez tenha sido pela fama, novos conhecimentos ou a oportunidade de viver mais. Mas agora, eles viveram muito mais do que qualquer outro humano na Terra. Apenas o Taylor partiu nessa jornada porque ele é um sonhador, só isso. Ele estava confiante de que deve haver algo melhor do que humanos no universo. Naquele momento, o Dodge o chama. Ele encontrou vida. Um broto verde quase imperceptível. Isso aí significa que há plantas aqui e eles precisam encontrar mais vida. O grupo continua em frente. Em todos os lugares que olham, eles encontram rochas estranhas. Mas à frente, eles conseguem ver arbustos verdes e algumas estranhas cruzes que lembram espantalhos. Depois de caminhar um pouco mais, os astronautas ficam emocionados ao finalmente poderem ver água potável na frente deles. O grupo entusiasmado tira rapidamente as roupas e salta para nadar. Na margem, eles notam pegadas humanas na areia. De repente, eles conseguem ver alguém roubando as roupas e os homens os perseguem. Os ladrões deixaram para trás vestígios que eram óbvios do seu caminho, como partes de roupas. E logo, eles encontram, se deparam com suas roupas todas rasgadas e vestem o que sobrou. Finalmente, eles chegaram a um local onde tem muitas pessoas se comportando de maneira bastante estranha. Eles ficam em silêncio e não prestam atenção nos astronautas. Eles estavam calmamente comendo frutas. Os terráqueos ficam perplexos com esses humanos, que parecem quase selvagens. E eles não são canibais. De repente, um som ameaçador vem da floresta. E as pessoas começam a correr. Os astronautas tentam entender o que estava acontecendo. E de repente, conseguem ver o que pareciam ser pessoas em cima de cavalos armados. Mas olhando mais de perto, são macacos. Eles aparentemente estão caçando humanos. Os terráqueos tentam fugir. E no calor da perseguição, eles se separam. Tiros são ouvidos de todas as direções. O Taylor corre em direção ao rio. E quando percebe que ele está prestes a pular, um dos macacos atira nele, o deixando inconsciente. O astronauta é amarrado e jogado em uma cela com outros prisioneiros. Ele fica surpreso ao ver os macacos tirando fotos deles, como se isso fosse uma lembrança. O Taylor é levado a um hospital onde é examinado por um dos macacos cientistas. Eles examinam o Taylor, que estava vestido com roupas estranhas. Mas dois chimpanzés discutem sobre a necessidade de estudar o cérebro dos animais, ignorando o Taylor, que ainda estava se recuperando do ferimento que teve na garganta. E estava incapaz de poder falar qualquer coisa. Pela manhã, a doutora Zira faz a sua ronda. Ela fica intrigada com um animal estranho, que ela chama de olhos brilhantes. Porque ele finge falar de forma hilariante e convincente. O Taylor tenta demonstrar que é inteligente e tenta arrancar o lápis da mão da Zira. Nesse momento, o doutor Zahias entra e a Zira mostra a ele o ser humano excepcional que ele tem ali. Mas o doutor é cético e vê ele apenas como se estivesse tentando apenas imitar a Zira para chamar a atenção. O doutor até pensa que ele pode ser inteligente. Mas ele está irritado descartando tudo como se fossem apenas truques baratos. Humanos são perigosos e devem ser destruídos. Depois disso, eles levam uma humana como presente e trancam ela na cela com o Taylor. No dia seguinte, o Taylor e sua companheira estavam na parte de fora de todo esse local. A Zira traz o seu noivo, que é um arqueólogo chamado Cornelius, para mostrar a ele o Taylor. Mas ele não vê nada demais e ficam discutindo sobre como ele escreve na areia. Mas ninguém presta atenção nele. Naquele momento, o doutor Zahias chega irritado que a Zira estava aqui com o seu humano de novo. De repente, um homem selvagem ataca ele e uma luta começa. Os guardas arrastam o Taylor para longe e o Zahias vê o que ele tinha escrito no chão e rapidamente apaga. A Zira pede desculpas ao Taylor, mas ele pega o papel e o lápis e escreve seu nome no pedaço de papel. A Zira fica sem acreditar nisso e o leva para casa. O Cornelius não acredita nas suas histórias e acredita que são apenas truques falando que os humanos não sabem escrever. Eles tentam descobrir onde ele aprendeu e o Taylor escreve o nome da sua escola. Os macacos ficam chocados acreditando que ele é realmente inteligente. O homem explica que eles vieram de outro planeta e o Cornelius fica confuso porque voar é impossível. Então o Taylor faz um avião de papel. Depois, ele pede para ver os mapas e explica onde eles pousaram e como eles chegaram lá. A Zira e o Cornelius discutem ferozmente e ele afirma que os humanos são uma mutação no elo perdido entre o símio e o macaco. E é bem possível que os macacos evoluíram dos humanos. O Dr. Zahias entra lá e descobre o avião de papel e o esmaga e manda que o Taylor seja levado para uma cela. Ele dorme e quando os macacos chegam, eles dizem que o Taylor estava pronto para castração. Mas ele se liberta e sai correndo da cela. Ele consegue se esconder no templo dos macacos, mas é notado e o homem tem que correr pela cidade dos macacos. O Taylor acaba em um museu onde humanos são empalhados e são exibidos. Chocado, ele corre para a rua, mas é pego em uma rede onde a Zira o encontra e então a voz dele volta. E isso choca os macacos. Mais tarde na cela, o Taylor tenta ensinar a Nova a falar, mas os macacos levam a garota embora e a colocam em uma cela diferente de frente a dele. O homem conta a ela sobre a sua vida na terra, mas ele não amava ninguém lá. Ele se pergunta se a Nova pode amar. Nessa hora, os macacos colocam uma coleira nele e o levam para julgamento. Uma audiência estava acontecendo agora e a Zira com o Cornelius estão prontos para agir como seus advogados. Os juízes estão indignados. Ele não tem direitos porque ele não é um macaco, mas ele estava sendo julgado. O tribunal dá continuidade aos seus advogados e o Taylor pretende se defender. E o cientista é chamado para testemunhar, tentando provar a irracionalidade do homem. Porque ele não sabe as respostas básicas para perguntas simples. Mas o Taylor não pode conhecê-las porque ele não estudou a sua cultura. A pessoa é proibida de falar. Então ele escreve a sua declaração e a envia ao tribunal. O Cornelius lê que o Taylor é um explorador espacial e chegou de outro planeta. Mas os macacos não acreditam nele. Eles exigem trazer as pessoas capturadas com ele. O Taylor vê o Landon, mas ele não reconhece o amigo e a cicatriz é encontrada na sua cabeça. O Taylor percebe que o Dr. Zaias destruiu todo o cérebro do homem. E o Taylor é arrastado de volta ao tribunal. Então o Cornelius defende o Taylor. Ele não mentiu quando disse que veio da zona proibida, que descreveu com muita precisão. E o próprio Cornelius estava lá. Ele encontrou vestígios da cultura dos macacos antigos. A Zaias continua defesa. Se ele não veio de outro planeta, ela não encontrou razões para as pessoas não falarem. Ou o problema não está na anatomia deles, mas sim no cérebro. E essa é a verdade, mas ninguém quer ouvir. O problema estava no cérebro porque o Dr. Zaias estava acabando com eles. A Zira e o Cornelius são acusados de heresia científica e o tribunal é encerrado. O destino do homem está predeterminado e ele é entregue ao Zaias que pretende realizar operações nele. O Taylor fica indignado como ele poderia surgir em uma civilização tão invertida. Mais importante, por que o Zaias tem tanto medo dele? A Zira, por outro lado, não pode aceitar isso e ela organiza a fuga do Taylor para fora da cidade com o Cornelius. Eles os encontram com cavalos e suprimentos. A caravana parte e chega ao rio. Se eles seguirem ao rio, eles chegarão ao mar e logo chegarão ao local onde o Cornelius estava escavando. Ele estava pronto para levar o homem até a caverna. Então a Zira vê a perseguição acontecendo. O Dr. Zaias alcançou os fugitivos e está prestes a ter uma surpresa bem desagradável. Porque o Taylor estava armado. O terráqueo oferece um acordo ao médico. Se o Cornelius puder provar que sua cultura não é mais antiga que a dos humanos, ele os deixa em paz. Todos vão para a caverna. Enquanto o Cornelius mostra suas descobertas, o Taylor descobre peças sobressalentes de um humano ali, um esqueleto. Mas a descoberta principal é uma boneca humana. Ela diz a palavra mamãe. O Zaias tenta encontrar uma explicação razoável. Quando tiros são ouvidos do lado de fora. Todos correm para a saída. São os médicos improvisados que não conseguem manter a palavra e atacam. O Taylor pega o Zaias e o leva como refém para fora. O Taylor tenta fazer um acordo pedindo comida e água. Depois ele prende o doutor ali e vai embora. O Dr. Zaias nessa hora fala que seus ancestrais são os culpados pelas terras proibidas sem vida. Os soldados do médico libertam ele dali e ele ordena que a caverna fosse explodida. Além da Zyra e o Cornelius serem presos. Ele aparentemente salva o futuro do seu povo. E o Taylor com a Nova no cavalo andam pela praia. De repente ele pula do cavalo horrorizado. Porque eles estavam de fato na terra esse tempo todo. Ele acredita que destruíram a civilização. A Nova olha pro Taylor com medo. E ela não faz ideia do que estava diante dela. A parte superior da estátua da liberdade. Esse é um filme que tem muitas sequências pela frente. E se vocês quiserem, a gente pode trazer as continuações. E se vocês quiserem, a gente pode trazer as continuações.